e que a luz divina nos ilumine no caminho da vitória. Ah, moleque! Alô, querido povo ligado na live Samba Rio, sambarriocarnaval.com, uma boa semana pra todos. Temos aqui Bruno Malta, daqui a pouco o Vitor Rafael deve chegar. E temos um convidado ilustre, mais um convidado ilustre aqui com a gente, um dos grandes intérpretes do Carnaval de São Paulo, Douglas Aguiar, campeão pela Águia de Ouro, uma história magnífica pela Águia, também pelo Pélula, enfim, um dos nomes mais queridos do Carnaval paulistano. Douglas, boa noite, muito obrigado por você estar com a gente na live Samba Rio. Ô, Marco, boa noite. Boa noite, a rapaziada que tá online aí, tá nos acompanhando. Bruno, boa noite. Bruno, meu conterrâneo aqui de São Paulo. Eu queria primeiro agradecer esse espaço aqui que a gente tá, né, podendo falar de Carnaval, já que esse ano foi um ano tão atípico, né, e tanta coisa deixou de acontecer por causa da pandemia. E tá a gente aqui hoje batendo esse papo aqui, vamos conversar. Muito bacana, Bruno. Ô, Bruno Malta, esteja à vontade aí que vamos começar uma compartilhada na live aí, pra quem está começando a acompanhar, compartilhe, pra que a live com o Douglas Linhas possa chegar a muitos lares, muitos telefones, muitos computadores, o que vocês usarem aí. Boa noite, Bruno Malta. Boa noite, Marco. Boa noite pro Douglas Linhas aí. O Douglas Linhas é um craque aí, um cara que... Acho que quem gosta de Carnaval de São Paulo, quem acompanha, se identifica logo com a voz, já sabe, um cara com uma voz muito marcante, um estilo próprio de cantar. Que tá aí no Águia, fez história, pra mim, carreira dele no Pela é repleta de atuações absurdamente fantásticas. No Águia, deu um primor aí, ele, o Tinga, o Darlan, deu muito certo. A gente comentou aqui, quando fizemos aqui a live com o Darlan, um trio aí que muita gente me torcia o nariz, mas deu muito certo os três juntos, funcionou brilhantemente nos últimos anos. E aí, vamos bater esse papo, falar muito também sobre o Samba de 2021, acho que talvez um dos grandes sambas do próximo Carnaval de São Paulo, o Samba do Afoxé de Oxalá. E vamos bater muito papo, falar muito a história aí do Douglas. 2021 vai ser o Samba, com certeza. O pessoal tá chegando aqui, ô Douglas, o Carlos Fonseca, que é nosso parceiro do Samba Rio. Alô, Samba Rio, tá todo mundo aí? Olha, saudação, saudação que o Douglas conhece. E tempo para um protesto, São Gonçalo tá revoltado com a vitória do Capitão Nelson. Duas coisas que revoltam o Carlos Fonseca, que é torcedor da Viradouro, o Arriba Viradouro, e o Capitão Nelson, o novo prefeito de São Gonçalo, cidade que nem mora. Ixi, Marê, tá bravo o homem. Ô, Douglas, chegou o homem que eu te falei, o Jota Mauro. Boa noite, Douglas, e ao resto da noite, esse aqui, Douglas, previu a Águia de Ouro campeã em 2020. Jota Mauro. Ô, Jota Mauro, eu vou te convidar e te contratar pra você ser comentarista todo ano, cara. Você é pequeno. Olha aí. Contratado. Não, conforme o Jota Mauro e eu, a gente tava debatendo o desfile de São Paulo em tempo real esse ano, o Jota Mauro chegou pra mim e disse, Marco, a Águia de Ouro vai ser campeã. Pode cravar que a Águia de Ouro vai ser campeã. Aí eu, será, Jota Mauro, será que vai dar a Águia? Primeira vez campeã do grupo especial. Pode anotar, Marco, que a Águia de Ouro vai ser campeã. E não deu outra, Douglas. Jota Mauro, pé quente, hein? Menina, pô, ô, Jota Mauro, fala pra gente o número da mega-sena aí, pô. Isso aí todos nós vamos querer saber. Não, Douglas, então, Águia de Ouro 2020, depois de uma vida que você dedicou e dedica até hoje à escola, são duas passagens muito duradouras, como é que foi 2020 finalmente dar o grito de é campeã pela Águia de Ouro, que é uma escola que você tá desde a primeira passagem, foi em 90, né? Não, a primeira passagem... Como é que foi? É, foi na década de... na verdade, no final da década de 80, né? Eu fui pra Águia de Ouro em 89, cantando, mas eu já tinha saído na bateria tocando. Em 84, eu descelei na bateria. E aí, em 89, eu fui convidado pra sair cantando junto com o intérprete que era da época, que era o Áureo Galoro. Aí, em 91, eu estreei como intérprete oficial no primeiro ano da EMB, 1991. E agora, depois de tanto tempo, né? A gente poder gritar é campeão. Pô, não tem preço, cara. Vou falar pra você. É um negócio, sim, que não dá pra descrever, porque cada um de nós lá na escola teve uma emoção diferente, né? Foi aquele grito que tava preso, foi aquele choro que, de alegria, nos últimos tempos aí, teve alguns choros de tristeza, né? Esse foi um choro de alegria. Então, foi... foi muita coisa boa. É um ano, assim, que a gente vai guardar pro resto das nossas vidas. Ô, Douglas, eu já vou aproveitar e me dar, assim... Você ficou no Águia aí, de 89 a 2004. Isso. Direto. E aí, depois, você voltou ao Águia a partir de 2015. O que você encontrou de diferença na escola, quando você saiu em 2004, pra quando você retornou em 2015? Ah, uma diferença muito grande de estrutura, principalmente, né? A estrutura da escola era outra. Quando eu saí do Águia em 2004, a quadra era embaixo do viaduto Pompeia. E era uma quadra que a gente tinha muitos problemas lá. Por exemplo, não sei quem conhece aí o bairro da Pompeia, mas a Pompeia são vários morros, né? E a quadra, ela é numa região onde é uma baixada. O viaduto Pompeia é uma baixada. Tem a Avenida Pompeia, que vem lá de cima, e quando chove, a água vem e desemboca em cima da quadra, cara. Hoje em dia, eles fizeram um piscinão lá, no local e tal, então, já não tem muito problema de alagamento. Mas, na época, era uma coisa absurda. Qualquer chuva forte que dava, que nem de hoje, aqui em São Paulo, já ficava todo mundo com o coração na mão. E a gente tinha esses problemas de estrutura mesmo, de confecção de carro alegórico. O barracão da escola era atrelado à quadra. Então, você pensa, se eu ouvia, alagava o barracão, era aquela... Aquele Deus nos acuda, né? E quando eu voltei, não, já estava na quadra nova, uma quadra muito grande, muito legal. Há risco até dizer que é uma das melhores quadras de samba, assim, do Brasil, por que não? Porque é muito grande, cabe... Vou chutar aí umas, sei lá, 3, 4 mil pessoas, assim, tranquilo. Eu acho que é maior de São Paulo, inclusive. São Paulo não pode ser. É maior, sim. Tem um estacionamento legal, onde você pode chegar para ir no ensaio e deixar o carro lá dentro, né? Do complexo, lá da escola. Então, a escola se reestruturou. Ficou muito forte. Com isso, o que aconteceu? Aumentou demais o público, o componente, as pessoas simpatizantes da escola também. Quer dizer, uma coisa vai atrelando a outra, né? Então, essa foi a principal diferença que eu achei. E depois, a parte de organização da escola. A escola está muito organizada, sabe? Com respeito aos setores da escola, de harmonia, de barracão, né? Da diretoria. Então, realmente foram dois momentos muito distintos que eu encontrei lá. E aproveitando, já emendando também essa pergunta, quando você... O Águia aproveitou, para mim, até a gente falei aqui, a gente faz o século XXI em revista, enfim, falando isso. O Águia aproveitou aquele boom de aumento de escolas no grupo especial para se fixar no grupo. O Águia era uma escola muito que subia e descia na década de 90. E aí, quando teve aquele boom de aumento de escola, o Águia se fixou no grupo especial. virou uma escola integrante no grupo especial e ninguém imagina... É até estranho imaginar o Águia fora do grupo especial. E você voltou ao Águia com uma escola que estava ali brigando por título. Em 2014 tinha sido terceira, em 2013 tinha sido terceira. Você também sentiu um pouco essa... Uma maior cobrança agora nesse retorno da escola? Pô, tem que ganhar, tem que ganhar. Tinha que ganhar mesmo? Essa responsabilidade é um negócio que era compartilhado com todo mundo. Todo mundo tinha esse sentimento de responsabilidade. A gente precisa ganhar, pô. Precisa ganhar. Porque tudo que uma escola precisa ter para ser campeã, a Águia tem e já tinha. Um chão forte, uma comunidade que canta muito. É uma escola que realmente, assim... As pessoas que tiveram a oportunidade de ir nos ensaios, o ensaio técnico lá no IMB, podem constatar isso que eu estou falando. Não estou jogando conversa fora. Realmente é uma escola que é muito bem organizada, muito bem ensaiada, em todos os seus setores. Então, era a hora, era o momento mesmo da gente falar, meu, vamos levar, porque o momento é esse aí, não tem outro. Foi esse ano aqui. Até porque... Um título que chegou em 2020, é três anos, apenas três anos depois de um rebaixamento, né? Um rebaixamento do jeito que aconteceu, um samba que você assina, que você cantou junto com o Fernandinho SP, um samba que ficou assim, teve uma repercussão mais ou menos. Como é a diferença que você vê daquela águia de ouro de 2017 para 2020? Porque em 2017 a escola perdeu, foi rebaixada em virtude de um quesito. Então, o que a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Eu acho que a escola foi muito massacrada antes do carnaval. Antes, quando se escolheu o enredo, já houve um massacre muito grande da escola. Por causa do tema, pô, vocês vão falar do cachorro, na verdade, a gente estava falando dos animais, do carinho que o ser humano tem pelo animal, individual pelos cachorros e tal. Ou seja, não souberam interpretar, não sei, mas massacraram demais. Quando a gente chegou na avenida, isso já estava meio que pré-estabelecido, que a águia de ouro ia cair. A gente não tinha nem desfilado ainda, e o pessoal, não, a águia de ouro vai cair, vai cair, vai cair, não deu outra, né? O jurado também é ser humano, vê tudo o que acontece na internet, até porque muitos dos jurados, eles são de, muito não, todos são de fora de São Paulo, então a única maneira deles acompanharem o que está acontecendo no Carnaval de São Paulo é através da internet. E a internet bombardeando a gente, não deu outra. Mas também isso aí, eu acho que foi um ponto que acabou nos fortalecendo, sabe? Porque a gente saiu desse Carnaval, caímos, caímos, beleza. Só que a gente não ia ficar chorando, pô, lamentando, brigando com ninguém. O que a gente fez? A gente se organizou mais. Logo após o Carnaval, o presidente já foi e contratou o Jorge Freitas como carnavalesco. Já foi a primeira mudança. Mudamos toda a nossa estrutura de ensaio. O Jorge começou a criar alguns ensaios de domingo de manhã. Imagina você, uma escola ensaiando no domingo de manhã. Nove horas da manhã a gente se encontrava, fazia um café da manhã coletivo, todo mundo levava alguma coisa, até a gente fazia uma mesa super grande, tomava café e tal, e ensaiava. Ou seja, a gente começava o domingo já ensaiando. Foi uma mudança muito positiva na Águia de Ouro. Aquilo acabou unindo, unindo não, trazendo mais as famílias, as pessoas levavam mais as crianças, uma quadra que é muito frequentada por crianças, e nesse período foi muito mais ainda. Ou seja, as famílias viram um ponto de encontro no domingo de manhã. Em vez do cara ir fazer uma caminhada, ele ia lá para o ensaio. E vamos ensaiar. Todas as aulas se comprometeram, compraram esse projeto, e a gente acabou dando a volta por cima. E o Dom Inês, aproveitar, você agora, analisando agora três anos depois, você acha que as críticas ao samba tinham um fundamento, você analisando hoje, mais friamente, sem tanto calor da emoção, sem tanto essa questão, até porque é um samba que você compôs, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas você acha que existia algum fundamento nessa questão? Eu, particularmente, eu acho que não. Para mim, também não era um samba nota mil, mas também não era um samba nota zero, que a gente foi considerado um samba nota zero. É tiro 9,60. 9,65, 9,60. Eu acho que era um samba, na pior das hipóteses, um samba 9,80, 9,90. E se a gente tivesse tirado essas notas, a gente não tinha caído. Se a gente tivesse tirado tudo 9,90, 9,80, a gente não tinha caído. Eu acho que eles pegaram muito pesado. Muito. Ali, eu acho que foi um negócio meio que orquestrado, sabe? Mas, tudo bem. Aí fica, eu falando, eu também era um dos autores do samba. Fica parecendo, é dor de cotovelo, eu estava falando, mas é a minha opinião. Acho também que não foi um desfile para a escola ser rebaixada. na história do Anhembi, a gente já viu vários desfiles muito piores aí, e ter saído muito melhor. Mas, foi um momento, passou, serviu de combustível para a gente, a verdade foi essa. Acabou, mexendo, cobriu, assim, da nossa comunidade, né? O pessoal falou, não, a Guia de Ouro é muito maior que isso. a gente não vai se render a esse rebaixamento e ficar lamentando. Então, eu acho, tem coisas ruins que acontecem para que melhorem. Eu vou aqui registrar, Bruno, eu só vou registrar aqui muita gente que está chegando aqui para acompanhar o Duglinhas, J. Mauro, de casa o J. Mauro já está, ó, Duglinhas. Camisa bonita é essa sua, viu? Eu acho que o J. Mauro vai querer te presente essa camisa aqui como um prêmio por ele ter cravado a águia de campeã e ter sido pé quente com a escola, hein? Pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Pode. À vontade, à vontade. Essa camisa aqui é da nossa patrocinadora da Ingus, é uma é uma estamparia aqui de São Paulo, eles patrocinam aí, o Darlan, o Tinga, a Jaque, então, essas camisas que a gente usa aqui na live também, é da Ingus. Quem quiser, pode entrar lá no site da Ingus e fazer o pedido. É bonita, né? Muito bonita. Vamos aqui com mais presenças aqui, o Matheus Góes sempre com a gente, levanta a mão que é filho desse chão, tá lembrando o Samba da Mocidade, né? Samba da Mocidade. O Henry Bernardo chegou daqui, boa noite, o Matheus Góes, boa noite, a moleque, o Jota Mauro, o nome dele tinha que ser tombado no Águia de Ouro, Jota Mauro, você viu as homenagens do Douglas, a Elizabeth Calheira, Pereira, boa noite, Douglas. Elizabeth, um beijo. O João Marcelo sempre com a gente também, boa noite só pro Douglas e para o resto é noite, aquela saudação tradicional com a gente, o carinho da audiência, a Jaque Meira, boa noite a todos, o Juca Guerra, salve Douglas, o João Marcelo tá lembrando... O Juca foi um dos responsáveis pelo título da Águia de Ouro, porque a última nota foi da nossa gloriosa bateria, e o Juca tava lá, vibrou que nem um... O sentimento do Juca foi o sentimento de todo mundo. Que maravilha, parabéns pro Juca Guerra, parabéns pra toda a comunidade da pobreia. João Marcelo, lembrando o samba, como faz Luísa Mel defendo todos os animais, né? De quem foi a ideia de botar Luísa Mel na lista do samba? A ideia foi da própria Luísa Mel, né? Ela tinha uma ONG e tal, e aí ficou um negócio assim, meio... que a gente, como ela era a nossa parceira, a gente tinha que acabar incluindo ela com a ONG e tal no samba, né? E acabou que a gente colocou, mas eu acho que em 2004, a gente colocou também a Ana Maria Braga, e não teve tanta repercussão assim, negativa. Eu não sei por que dessa vez não deu certo. Vamos seguindo aqui, a Jaque Beira segue aqui, anos de grande aprendizado, continuo sendo uma apaixonada na Avenida, chegou o nosso companheiro Theo Walter, que faz as lives com a gente, boa noite a todos, menos a Bruno Malta, é o Marco Marcel, ou seja, boa noite ao Douglas, que é o Walter que faz parte da equipe também, toda aquela camaradagem, Juca Guerra, Douglas, a escola estava praticamente linda, Luciene Mota, boa noite a todos, Jaque Beira, Douglas, humildade, Elizabeth Pereira, outro beijo para você, Douglas, Douglas, o recado da Elizabeth, é a audiência do Sambaio que está aqui ligada com a gente. Ô Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria que você teve com o Serginho do Porto, e você cantando tantos anos na Águia, aí no fim é você e o Serginho do Porto praticamente viraram assim, tiveram uma ligação que todo mundo pensa no Dogolinhas, pensa no Serginho do Porto e vice-versa. Como é que é essa relação sua com o Serginho do Porto? O Serginho do Porto é um amigaço, né, cara? Na verdade, eu conheci ele em São Paulo, na quadra da Águia, na ocasião, acho que foi em 2000, 2001, eles vieram participar de um festival da Globo aqui em São Paulo. Na época, eles tinham um grupo que chamavam Os Puxadores, eram o Serginho, o Ninguinho, o Preto e o Joia e o Jackson Martins. E aí eles vieram e o Serginho, no dia, no translado entre o hotel e o evento, ele perdeu a carteira dele no ônibus. O ônibus que levavam a eles lá. E aí ele ficou aqui em São Paulo para resolver isso, o negócio da carteira dele. Ele acabou, não sei quem, acho que foi o Juca mesmo, que acabou levando ele na quadra, o convidado, ele foi lá na quadra e a gente, assim, no primeiro instante já ficou muito amigo, trocando ideia, porque eu já era fã dele, né, dos trabalhos que ele fazia, amigos da ponte, e aí, conversando e tal, na Tijuca, aí ele me convidou para cantar com ele, na época, no Império da Tijuca, lá no Rio. Falei, pô, eu vou, né, por convite desse aí, mas então vamos fazer o seguinte, eu canto com você no Rio e você canta comigo aqui na Águia de Ouro. E foi assim que a gente fez a nossa parceria, que durou tanto tempo aí, até hoje, né? Você cantou na Império da Tijuca em 2001, com o Serginho do Porto, aí depois, se eu não me engano, você foi para Caprichosos em 2005. Estácio. Estácio, isso, Estácio. Também. Estácio e Caprichoso. E sempre junto com o Serginho, né, Douglas? Sempre parceria com ele. Sempre parceria com ele, sempre a convite dele, né? E aí a gente cantava aqui no Águia também. Então, foi uma época muito legal, muito gostosa. Aprendi muito, 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 muito com ele, cantando aí na Sapucaí, que é totalmente diferente, né? A Sapucaí é muito diferente do sambódromo daqui de São Paulo, do Anhembi. É outro espaço, o tempo é maior, então é um aprendizado muito grande. A gente se molda para você ter resistência para chegar até o fim, né? Porque eu vou falar um negócio, no Rio não acaba nunca o desfile. Naquela época era mais de 80 minutos, não acabava nunca, e a passarela é maior. Mas cantava, hein? Pelo amor de Deus. E o Dom Inês, eu queria, você já que o Marco já abriu a porta da parceria com o Serginho, como é que foi? Porque assim, o Serginho saiu, e nem que ele saiu do Águia, porque depois ele ainda voltou, teve toda uma questão. E assim, na verdade, às vezes, olhando de fora, eu tenho a impressão que ninguém sai do Águia, as pessoas só se afastam temporariamente, mas depois elas voltam. Que tal o Darlan? Acaba voltando, né? Na verdade, o Águia é uma grande casa, é uma grande escola, né? E é uma escola que a gente se sente bem. A gente tem os amigos lá, tem as nossas famílias lá. É uma escola de família, né? Realmente, você pode até se ausentar por um determinado momento, mas a gente acaba voltando. E aí, eu queria saber, como é que foi aquela questão de 2014? Porque o Serginho saiu, e aí tinha a expectativa de você fazer... Ele gravou o CD, né? Em 2015. E aí, tinha a expectativa de você fazer a parceria com ele na Avenida e no fim das contas foi você sozinho. Como é que foi essa questão aí? Então, foi assim, a gente... Todo ano, a Águia de Ouro vai para o Japão. E esse ano de 2014, o presidente me convidou para ir para o Japão com a Águia de Ouro. Eu estava afastado do Carnaval, foi um ano que eu dei uma pausa. Não cantei aqui em São Paulo, cantei em Rio Claro só. E estava fazendo os comentários da cobertura do Carnaval num outro site que cobre o Carnaval. Ela chama Samuca, né? É isso, cantei lá na Samuca. E aí, o Sidney me convidou para ir para o Japão. E nessa época aí, a escolha do samba não era uma escolha aberta. Eles convidaram alguns times, né? Para fazer os sambas e eles escolheram dentre esses times o melhor samba, né? E aí foi escolhido um, só que precisava fazer alguns ajustes. E isso foi feito lá no Japão. A gente escutou os sambas lá e tal, focamos em um samba, que foi a parceria do Aquiles, do Chanel, da rapaziada. E aí, chegando aqui, a gente deu uma moldada nesse samba. E ainda no dia da apresentação do samba, eu estava lá na quadra e tal, aí o presidente falou, o Sérgio ficou doente nesse dia, ele não pôde vir para São Paulo no lançamento do samba, do enredo, das fantasias, que era uma festa só. Aí o presidente pegou e falou, pô, você ajudou também a acertar o samba e tal, né? Eu queria que você subisse aí para cantar com a rapaziada. Eu subi, cantei e pronto, fiquei, estou até hoje. E o Vitor Rafael acabou de chegar aqui, ô Doutor Grinhas, Vitor Rafael, que faz parte da equipe de Samba Rio, é autoridade, presidente da Liga Independência, das escolas de samba de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Vitor. Boa noite, inclusive porque eu estava numa reunião, estava numa reunião online aí, decidindo aí os desígnios do carnaval. Está todo mundo nessa indefinição, né? Dá a minha boa noite para o Doutor Grinhas, que... Boa noite, Vitor. Eu não vou sacanhar para falar assim, desde criança que eu escuto, aí é sacanagem com os jogos. Não, eu comecei novo. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho uma... uma passagem, digamos assim, em 2012, pelo Samba Rio, inclusive, eu fiz o comentário dos sambas de São Paulo, e eu fui o único cara a comentar do Samba da Pérola Negra sobre Itanhaém. E aí, logo que publiquei, começou a ter uma comoção sobre... sobre isso, o Facebook e o Orkut, ainda dos seus, né? Dos seus primórdios ali. E o Doutor Grinhas foi o primeiro a compartilhar a matéria falando que as escolas de médio porte às vezes não tinham o olhar específico dos críticos de carnaval e que o Samba Rio tinha feito esse olhar crítico considerando os dois sambas, na verdade, foi um samba da Tom Maior na época e o samba da Pérola Negra como os melhores. Aliás, o Doutor Grinhas participou de um dos períodos mais férteis com relação à criatividade e excelência e daquilo da prova de como a escola de São Paulo pode ser prejudicada, como foi a Pérola Negra entre 2009 e 2012, nós fazemos um quadro aqui do Augusto Amado do Século XXI em revista e a gente falou exatamente sobre isso. É um período espetacular que você fez parte no Pérola Negra e que não logrou êxito na questão dos resultados, mas logrou muito êxito na qualidade dos desfiles que apresentou. Boa noite. Reloguei bastante, mas boa noite. Muito obrigado pela moral que você deu na época para a gente. Realmente, acho que hoje em dia está mais democrático, mas naquela época ela era pauleira. O Jota Mauro. Pessoal, o Theo está destacando aqui que tirou os pelos do Vitor Rafael a cara em shows, o Jota Mauro depilou a cara, o Vitor Rafael fez a barba exatamente para receber o Douglinhos aqui. Enquanto que o Vitor quando faz a live até com o vídeo revista São Paulo com o Bruno Malta, o Theo e o Thiago Mordante... Eu estou fazendo um cosplay, eu estou de amarelo, é um cosplay praticamente. Um cosplay de água de outro Douglinhos. Só não consigo falar, está todo mundo aí na extensão vocal dele, mas... Rapaziada, eu posso mandar um abraço aqui? Pode, claro. A casa é tua, Douglinhos. Eu queria mandar um abraço para uma amiga nossa que está lá no Japão acompanhando a gente, a Cris. Ela é dona de um bar lá em Okohama, que toda vez que a gente vai lá a gente é muito bem recebido lá por ela, pela Satiko, então são as meninas lá de Okohama, lá do Japão. Cris, um beijão, minha querida. Saudades, viu? Obrigado pela audiência, Cris, audiência japonesa. Um bom café da manhã para ela, né? É. 27 da manhã lá. É isso aí. E ela está de olho na gente aí, está escutando bate-papo aí. E ela fala muito bem português, rapaziada. Uma ótima noite para ela, um ótimo dia já, né? Porque agora já, lá já é primeiro de desenho. É, lá já é amanhã, né? Amanhã é amanhã. Ó, mas ó, penso pelo lado bom. Eu preciso fazer a barba e me vestir de amarelo para fazer o cosplay do Doug Lins. Bruno, você não precisa de nada para ser o cosplay do René Sobral. Doutor, é que toda vez que tem um espectador nosso que hoje não está aqui, não apareceu aí, do Vander Florencio, toda vez que o Bruno Malta aparece, ele larga, está na ponta do esquerdo, vamos acender o charuto do Cacinho, e por aí vai, né? O Cacinho do Cacinho do Cacinho, e por aí vai, né? Toda vez ele posta. Daqui a pouco, se o Vander Florencio chegar, ele vai botar certamente. O Vander Florencio, que é de Bauru, né? De Bauru. Bauru, pô. Bauru tinha um sambódromo lá em Bauru, né? É. Eu acho que tem sim. Bauru acho que tem ainda. Não sei como é que está o carnaval lá. Já fiz samba para lá. Dá para o Bauru? João Marcos. É. Fiz com o João Marcos em 2012, 2013. Vou fazer uma pergunta exatamente sobre o que eu comentei, que eu cheguei comentando. Qual era a sensação para vocês que faziam parte ali do Pérola? A gente já fez essa pergunta para o André, que também participou aqui, o André Machado, carnavalismo. porque talvez desde, não sei se desde o começo, mas talvez desde a Guarinhuna ou desde a Índia, para ser mais exato, a escola fez carnavais excelentes. Até mesmo o carnaval que, infelizmente, o Pérola foi rebaixado em 2012, são carnavais de uma capacidade técnica e de sambas impressionantes. Do saudoso Midras, inclusive, que marcou época ali. Aliás, o samba de 2002 é uma junção, a junção do Midras com a outra parceria. E eu queria que você passasse para a gente a sensação da escola em ter a certeza de fazer desfiles, grandes desfiles que credenciavam a escola voos maiores e na nota dos jurados esses voos nunca aconteceram. Então, eu acho que naquela época lá, as escolas que eu falei, que eu te falei naquele período de médio porte, pequeno porte, elas não tinham muita... não chegavam nunca entre as cinco. Eu acho que a Pérola Negra naquela época fez muito por merecer e ter chegado pelo menos em quinto, sei lá, ter voltado para o desfile das campeãs. Mas é uma escola que enfrenta muitos problemas de estrutura. Esse ano mesmo aqui, 2020, é uma escola que sofreu com a enchente na região onde fica lá, a quadra e o barracão, que é a região da Vila Leopoldina ali de César. Então, toda vez que chove é um Deus nos acuda ali. E até hoje sofre com isso. Então, acho que também em função desse problema que a escola não chegava tão segura, e as pessoas sabiam que tinha esse problema e acabavam acusando esse, detectando esse problema na avenida. Mas, Douglas, mas assim, por mais que tem esses problemas que você mencionou e de fato tem, a gente sabe, por exemplo, em 2020, o Pérola teve algumas fantasias até que não foram julgadas por conta do problema na enchente, tudo mais, foi muito perto do carnaval. Mas se você analisa ali o desfile de 2011, 2010, do Rolando Boldrin, do Abraão, não tem como você justificar, eu acho que pra você que estava na minha vida, a colocação, né? Principalmente vamos tirar o Brasil da gaveta, pelo amor de Deus, é um desfilaço, é uma aula de desfilaço. Mas era um período, assim, no meu modo de ver, isso aí é opinião minha, tá, particular, era um período em que o jurado ficava entre a cruz e a espada ali, sabe? Passava uma uma escola que estava ali no pelotão de elite, né? O cara dava 10. Aí passava uma pérola negra, uma escola melhor, o cara ia dar 10 também, não dava. Dava uma nota boa, aí vai, 9,90, 9,95, sei lá. Era uma nota que se você tirar todas essas notas não vai chegar nunca. E era o que a gente, na época, as escolas de médio porte recebiam. Hoje em dia não, hoje está mais democrático. tanto que na apuração desse ano aqui, uma grande parte da apuração, o Barroca teve ali brigando ali. Depois teve alguns, depois de alguns quesitos, acabou saindo da briga. Mas teve, teve muito bem. A gente, muito, né? Ficou maior, acho que ficou, o Carnaval está mais democrático, sabe? Mas, o Douglas, a gente está falando de Pélula Negra, mas a Pélula Negra foi a escola onde você começou, né? Você iniciou sua carreira como intérprete. Aí, como foi você chegar, voltar para o Pélula em 2007, 20 anos depois de uma, uma vida na Águia de Ouro, praticamente? Eu comecei cantando na Pélula Negra em 86, né? Em 1986. E depois eu voltei a pedido do meu primo, que a escola estava meio que sem norte ali, ele pegou, assumiu a escola, precisava da minha força lá, junto com a comunidade, e eu fui atender o pedido dele. Por isso que eu acabei voltando. E como é que foi essa segunda passagem? Essa, entre 2006, se não me engano, 2006 a 2013, né? Ah, foi legal. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visibilidade boa para a escola. A gente conseguiu manter a escola no grupo especial, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo. E a gente conseguiu manter a escola nesse período de 2006 até 2012, né? e 2012, né? Depois ela... 2013, você subiu com a escola, né? Subiu. É, subiu. Caiu em 2012, mas voltou em 2013, fez o Carnaval e subiu de novo. E o Carnaval ali, teve a sorte de estilão. O problema achado, né? já teve aqui, já teve aqui na nossa live do Samba Rio, cara que a gente tem o maior respeito pelos trabalhos, porque eu, pelo menos, Vitor também compartilha dessa opinião, consideramos um artista bastante injustiçado no Carnaval de São Paulo. Não, ele é injustiçado, mas assim, com opinião pessoal minha, não sei se o Bruno concorda, às vezes ele pega aquele momento delicado da escola, né? Ele pega o momento delicadíssimo da X9, ele pega o momento delicado no Rosas, espero que no Colorado ele tenha essa maior condição, essa melhor tranquilidade para tocar o trabalho, apesar de que vai ser um ano que ninguém vai estar tranquilo para trabalhar, né? Não. Mas a gente espera aí que ele tenha mais tranquilidade. É verdade. E o enredo é muito bonito lá no Colorado, né? Carolina de Jesus. Enredo muito bonito. Aliás, os enredos em São Paulo estão muito bonitos, estão muito legais, estão muito interessantes. Eu vou fazer uma pergunta, que assim, eu vou fazer visita de médico, eu vim fazer uma participação especialíssima mesmo, porque ainda volto para a reunião da Liga, a gente está decidindo o carnaval aqui, né? Em São Paulo, decide que vai ter em julho, o barcão começa a funcionar, aqui é uma outra engrenagem, é um outro formato, as definições são muito maiores, é um carnaval que é feito com 80 mil de verba total, então, uma habilidade totalmente distinta. É, aqui é, faz limonada com a raspa do limão. E, 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 é, obrigado, Teo, e eu vou fazer duas perguntas, uma simples e outra complexa. A simples é, teve o, o samba da ave santa, da Águia de Ouro, é um samba que a primeira parte não tem rima, não tem rima alguma. É, o trabalho que você viu na Águia de Ouro para que esse samba fosse cantado, ele é um samba mais difícil, por não ter rima, por você não ter a intuição, de fazer o próximo verso, né, às vezes na cabeça, e, e como a escola analisa hoje, não sei se já foi feita essa pergunta, é, todos nós sabemos, isso não, não é, não é segredo para ninguém, que em 2017, a Águia de Ouro recebe um revés absurdo, é, através de, do, do famoso samba da Luísa Mel. Como a escola encarou, a escola recebeu uma chuva de críticas, a escola foi duramente penalizada, dela caiu praticamente por conta do samba, acho que ela era sétimo, oitavo lugar, até o julgamento do quesito samba e reda, oitavo lugar, e caiu. E como a escola fez essa travessia de passar esse pré-carnaval todo, com a crítica especializada, as pessoas considerando aquele samba em tão baixa conta como foi, e isso prosseguiu até a quarta-feira de cinzas. Se o Douglas me permite, só vai me lembrar, se o, o samba de 2018, ele tinha um verso que ele dizia assim, muito respeito com a minha águia. Era também como se fosse um grito de libertação da escola pra essas críticas também? Hum, claro, sem dúvida. Eu acho que acima de tudo as pessoas têm que respeitar a entidade, sabe? É, e na minha opinião foi, foi um desrespeito grande, mas você vê, 2016, você falou desse samba da Ave Maria cheia de faces, é do mesmo time que fez o samba de 2017. Eram os mesmos compositores, ou seja, será que a gente caiu tanta qualidade assim? Tudo bem, podia ser um samba inferior a 2016, em 2016 a gente fez esse samba sem rima e foi de propósito, sabe? Não é que foi sem rima, só a primeira parte não tinha muita rima, mas melodicamente era só muito bonito. E 2017, a gente, eu estava falando aqui, acho que antes de você entrar, antes do, na escolha do enredo, não do samba enredo, na escolha do enredo a gente já sofreu uma enxurrada de crítica. então eu acho que já foi meio que orquestrado isso aí, sabe? Mas tudo bem. Pré-julgado? Pré-julgado? Não, a gente foi pré-julgado, isso aí não tem a dúvida. Eu vejo da seguinte forma, assim, não vou, não vou tratar da qualidade ou da não qualidade do samba de 2017, mas é fato que como se tratou o pré-carnaval, nitidamente o julgamento foi influenciado por toda aquela comoção negativa do pré-carnaval. Vitor, você acha o samba da Águia de Ouro melhor de 2017? Não é. Não é. E assim, eu acho ele inferior de 2016 e eu acho também que o enredo tinha um apelo que, por exemplo, hoje a gente vê na Tuiuti o Soltão dos Bichos com todas as suas críticas sendo tratado de outra forma. E é um enredo muito parecido com o enredo da Águia de Ouro de 2017. Exatamente. Não sei se foi a presença, não sei se foi a presença de uma personalidade como a Luísa Mel que tinha uma série de coisas, não sei se as pessoas tinham crítica a ela, apesar de que a Luísa Mel é muito ligada ao Carnaval de São Paulo, ela tem uma história inclusive com a Vila Maria muito grande, então, não sei, mas que a gente via uma atitude desproporcional e assim, a escola, eu fiz essa pergunta de como a comunidade encarou, porque a escola defendia muito, defendia muito, defendia até desproporcionalmente, porque às vezes saiu uma crítica à Guia de Ouro, eu mesmo fiz uma crítica ao samba, porque a gente não entendia sem ler a sinopse, frases como picadeiro não é mata, nem piscina é oceano, e eu lembro do mestre Juca vir responder num comentário meu, assim, já falando, tava de saco cheio que todo mundo só falava na aula do Láguia, mas explicou pra gente o que significava. então, é um momento importante pra analisar, né, na história do Carnaval para o estômago, essa reação. É, então, ele deve lembrar disso. E até foi um ano que a gente teve que, foi um ano muito desgastante esse pré-Carnaval pra gente, porque a todo momento você tinha que ficar justificando as coisas, sabe? então, isso também acabou, a gente chegou na avenida com esse tipo de desgaste. Na minha opinião, também aconteceu isso aí. Foi a última, né? Foi a última desfilar também, ainda tem tudo isso. É, acabou com tudo isso. A gente ainda tem um. E, assim, eu acho que esse ano de 2017 tem muito do que foi o ano de 2018. O ano de 2018 eu tava no AIMB já, eu tava no Acesso, quem viu o desfile do Águia no Acesso sabe o que eu vou falar. O Águia desfilou como se estivesse colocando uma coisa pra fora. Parecia que o Águia tava desfilando assim, eu não vou dizer assim, eu não gosto de usar essa expressão, mas eu não vou dizer que tava com raiva. Mas o Águia tava desabafando na avenida. O campo do Águia foi muito mais impressionante do que em qualquer outro desfile. Olha como... No desfile das campeãs tava. Tava desfile com raiva. Muito raiva. no primeiro dia também. É, no dia do desfile também, no oficial também. Todo mundo. Eu confesso que eu não assisti. 2018 o oficial não. O colorado passou com aquele canto técnico forte, aí veio o Camisa, que já teve que ter uma comunidade, só que veio o Águia. A sensação era que o Águia queria mostrar de alguma forma que ele tava no lugar errado. Tanto que eu terminei a minha frase ao final de sirenei, esquecer uma escola de especial no grupo de acesso. Porque a minha impressão foi pra demonstrar, eu não sou disso aqui, eu tô aqui de passagem, eu não sou desse lugar. Mas era mais ou menos o sentimento que a gente tinha mesmo. Não menosprezando o grupo de acesso, pelo contrário. Porque o grupo de acesso é um grupo muito difícil e a gente sentiu na pele ali que realmente ali a briga é muito acirrada. Mas a gente, vamos lá, beleza, a gente respeita tudo, mas aqui não é nosso lugar, não. Nosso lugar é no grupo especial. O Douglas, até porque... Pode falar, Vitor. Não, eu vou falar assim, só pra encerrar, tem um cara que é conhecido no Carnaval de São Paulo, não vou falar o nome dele, mas ele diz assim, a escola tem que estar muito... Quando ela vai pro grupo de acesso, ela tem que estar muito preparada pra subir. Primeiro, a quantidade de escola tradicional hoje no grupo de acesso é absurda. Você tem camisa verde e branco, você tem... Você tinha o Vai Vai até ano passado. Você teve ali o Nenê, que agora tá no 2. Pô, Leandro, enfim. Ou seja, pra uma escola ser substituída por outra, por algum erro, por alguma pequena falha, é daqui ali. Então, ou a escola vem muito imbuída de retornar ao grupo especial no primeiro ano, ou ela vai ficar pro segundo ano. e a cada ano que passa vai ficando mais difícil, porque essa estrutura tende a diminuir. Então, assim, o que fez... Exatamente. Essa raiva do Águia de Ouro foi essencial pra eu voltar, porque qualquer falha ali é fatal, porque as escolas, como o Douglas falou, o grupo de acesso é dificílimo. São oito escolas e as oito escolas num nível muito bom pra verba que recebe, pras dificuldades que tem, mas, mesmo assim, são escolas que sabem desfilar e que tem gabarito. Tem mesmo. E agora, no grupo abaixo do acesso, a briga é muito grande também, hein? Ó, esse ano que a gente tem o Pelúcio, tem Nenê, tem Imperador de Piranga, ó, todas as escolas que já passaram no grupo especial. Não, Azul, o que eu ia dizer, o Douglas, é, Águia de Ouro em 2018 tava provando que o acesso não era o lugar dele, né? Mas, já é um patamar muito acima daquele que a Águia tinha anos 80 e 90 quando era uma escola ioiô, né? É, naquela época lá as coisas eram muito difíceis, né? Se você for pegar a década de 90, eu acho que foi o começo, o começo, assim, de uma virada se eu não me engano só gaviões fora camisa e vai-vai, acho que só gaviões e rosas que ganharam o Carnaval na década de 90. E X9? É, X9, 97. X9, 97, né? Mas é pouco, né? Você fala de 10 anos, três escolas diferentes só? Não, é, eu lembro nitidamente que em 99 foram 12 escolas no grupo especial preparando para o Carnaval do ano 2000 com 14, é, não vou lembrar o samba, tanto com o pé que a vida no balanço dá, mas é uma coisa assim, 99 da Águia de Ouro. É, Águia de Ouro desfilando com cara e coragem. Sim. Foi a das outras escolas, você olhava, era, era, era discrepante e assim, Águia de Ouro rasgando o chão, desfilando, fazendo de tudo, porque sabia que tinha que se sustentar em quesito técnico, porque o, o visual perto das ditas grandes era muito diferente, muito diferente. E a escola quicando na avenida, literalmente. Águia de Ouro foi uma escola que nunca teve, nunca teve patrocínio, né, nunca teve verba de fora, de, de empresa privada, assim, até, até o começo dos anos 2000 ali, era muito difícil você fazer Carnaval. Você pegava as escolas aí que já tinha, já tinha uma estrutura, né, financeira, uma estrutura, é, de quadra, de barracão, era muito difícil a briga. Não era mole, não, né. O vídeo já foi... E tem outros, 2000 mesmo, 2003, que é uma tentativa de, 2003, não, perdão, 2004, que é uma tentativa de upgrade, assim, é, e a escola foi testando, eu acho que o Águia de Ouro, é um caso interessante, que ela foi testando os enredos que casavam mais com a identidade dela, né, ela vai, é, 2001, é um ano atípico, porque tem a história da, da, do Brasil, aí em 2001 vem com a bruxaria de Salém, aí em 2002 parte para o modernismo de Mário de Andrade, e ela vai testando inúmeras possibilidades, mas sempre com uma comunidade muito presente, eu acho que isso é muito interessante do pessoal da Pompeia. E o Domingos falou de, de patrocínio, e eu lembro bastante, em 97, se você pega as matérias da época, você vê lá, o Águia escolheu um enredo sobre a soja, pensando que arrancar, engariar patrocínios da indústria da soja, não consegue, e aí acaba tendo, faz um desfile, se você pega o desfile, o desfile do Águia é totalmente calcado no que a comunidade acreditou, porque o visual não é bom, mas na escola você via que tinha um embrião ali, você via que tinha alguma coisa ali naquela escola, você via que tinha um amor, uma identidade deles com a escola. Batalhou pela sobrevivência, no especial, na verdade. Exatamente. Na verdade, sempre foi com muito, o presidente Sidney, ele sempre colocou a escola na avenida com muito esforço, com muitas dificuldades, quase todo ano com muita dificuldade, e realmente é um guerreiro, viu? E aproveitar aí para falar uma outra coisa do Douglas. Douglas, você também é compositor e você fez sambas também fora do Águia e do Pérola. Eu queria falar de um específico, que eu acho que é a grande obra aí da sua carreira como compositor. Como foi fazer aquele samba da Mancha Verde de 2006? Ah, a grande ópera? A grande ópera vai começar. Vai começar. Na verdade, vou falar para você, foi um samba fácil de fazer. Primeiro, fez eu, o Vaguinho e o Jaú. O Vaguinho, cara, é um monstro compondo. A gente fez aquele samba, lá, eu vou te falar, se a gente demorou, vai, umas duas horas para fazer samba, foi muito. duas horas fazendo samba daquilo. Tem uma gravação, tem uma gravação que é histórica. Assim, vou contar aqui, a minha mãe, ela é torcedora, foi torcedora do Vai Vai, ela frequentou o Vai Vai anos 70 e 80. Então, ela tem uma identificação muito forte do Carnaval de São Paulo. E, por viver muito em São Paulo, apesar dela ser fluminense, ela desenvolveu uma certa, uma certa predileção pelo Palmeiras, até porque, por utilizar as cores da Itália. E eu falando, a mancha subiu, o enredo sobre Mato Grosso, etc e tal, e ela muito ligada a Carnaval, assistiu, mas não achou muita coisa. Quando ela escuta uma gravação, né, ela escuta uma gravação do Vaguinho cantando na quadra, este samba da grande ópera, o povo cantando, o povo cantando, são esses momentos mágicos do que o Carnaval proporciona. E tem uma parte desse samba aí que foi mudada a letra, né, mas eu preferia a letra original, que era aquela Glória, era assim, aos negros que mudaram a história, eles colocaram aos homens que mudaram a história, mas eu preferia que fosse aos negros que mudaram a história. Sim. E o setor final é espetacular, né, o mundo não vai me calar, injustiças não vão me deter, das cinzas se renasce para a vitória, na diversidade se aprende a vencer, é um negócio espetacular, né, são os momentos iluminados, assim do... Eu adoro também a parte do rei dos reis, porque aquilo é você achar uma expressão para você falar da pessoa sem precisar falar e todo mundo se tacar na mesma hora. Você não precisa citar o nome diretamente, mas todo mundo sabe de quem se trata. E aquilo é uma coisa que eu fico pensando assim, é uma sacada muito inteligente. Não, são tudo o ódio aquele que pregou o amor, foi crucificado, mas ressuscitou, é preciso fé para o gigante da ganância cair. É um texto, na verdade, é um texto que você transforma ele em samba. Ele é, de fato, uma história poetizada e transformada em samba. É o maior samba da história da Mancha, isso aí, sem sombra de dúvida. Que legal, legal poder ter feito parte dessa história, né? Inclusive, foi reeditado esse samba e foi quando a mancha caiu e subiu com esse samba, com esse erro aí. Sim, sim. Ô, Douglas. Oi. Não, pegando o gancho de Mancha Verde, você fez o primeiro samba da história da escola, a mancha era um bloco carnavalesco, você que fez o primeiro samba da mancha, né? Foi. Na verdade, naquela época, a mancha, ela estava sem espaço para ensaiar, então foi feito o Sidney, com o Paulinho, eles fizeram um... A gente deu uma colhida na mancha, né? Eles ensaiam lá na quadra do Águia. Eu acho que o Duglinhas deu uma queda. Acho que tivemos uma queda no sinal do Duglinhas. Douglas? foi de volta aqui. Agora foi. Deveu um cortezinho a gente saiu, acabou saindo. Pode seguir aí, Duglinhas, então. Vocês me abandonaram, vocês sumiram. Deveu um cortezinho, mas a coisa que acontece, live ao vivo, sempre é assim. Pode seguir aí, Duglinhas. Nessa época, a mancha estava sem espaço para ensaiar, e ela foi ensaiar na quadra do Águia. E aí, acabava usando a estrutura da Águia de Ouro, que uma grande parte da bateria era a bateria do Águia, o Juca era o diretor de bateria, eu era o intérprete, a gente fez o primeiro samba, eu, Juca, Quinzinho, eu não lembro a parceria toda. Mas foi um período que foi legal ter participado, do começo dessa história gloriosa da mancha também. E o Duglinhas, o Águia e a mancha tinham uma relação desde o ano dos italianos, que a mancha tinha feito, tinha uma ala também na escola naquele ano, né? Isso, foi mesmo. Foi o ano da, foi a inauguração do A&B, em 91. E, aliás, para mim, São Paulo, para sempre, eu vou te amar, mas eu disse que sou, sou o Águia de Ouro, trago o pulsar dos corações lá da Pompeia, eu também sou o Bamba, água alegria, papateia, muito samba, eu imagino, é esse samba aí. E, para mim, um dos cinco melhores sambas da história do Águia de Ouro, sem dúvida alguma, eu acho esse samba fantástico. A segunda dele, quando ele começa a falar dos italianos nos curtiços, na paixão pelo Palmeiras, eu acho brilhante esse samba. Foi bacana, foi gostoso fazer esse samba aí. E tem um samba também de 93, que é, acho que é Identidade Brasil, a Águia. Esse samba, inclusive, a gente teve o privilégio, acho que nos 25 anos da Águia de Ouro, a gente convidou alguns intérpretes para gravar alguns sambas da Águia, e quem gravou isso foi o Jackson Martins, cara. É um samba que eu adoro. Inclusive, esse samba, quando teve a, teve aquela, eu não vou dizer, alguma, o Águia de Ouro fez uma, foi uma das escolas que fez aí uma espécie de brincadeira com o pessoal, assim, a qual samba você gostaria que, se tivesse um enredo de reedições, qual samba você gostaria quem acompanha o Instagram do Águia de Ouro viu o que choveu de comentário desse samba, que é o Identidade Brasil, até porque o Águia tem uma história já de falar de enredos brasileiros, de crítica brasileira 2001, 2019, e esse também fala bastante sobre isso, e é um ótimo samba também, um samba que é muito conhecido, não é tão conhecido pelo grande público que não estava no especial, mas pela escola em si, pela comunidade da escola, é bem tratado com muito carinho. É verdade. Na verdade, acho que o campeão de opiniões, assim, para se houvesse uma reedição, foi 2013, João Nogueira. Sim, João Nogueira. É que esse também, esse me chamou muita atenção, porque se você for pensar assim, ah, o Águia vai reeditar, aí todo mundo vai falar 2013, ou 2007, que foi um estrondo na avenida, um acontecimento na avenida. E aí você vê um samba que não é tão conhecido, a escola estava no acesso e tudo mais, eu achei bem interessante esse pedido da comunidade. É que o João Nogueira ficou engasgado, né? O João Nogueira ganhou, a escola foi campeã, mas como estourou o tempo, acabou ficando em terceiro. E campeã com muita folga, né? Campeão com folga, com muita folga. O Douglas Nogueira, eu só vou perguntar ao Bruno, qual o melhor samba da Águia de Ouro que você cantou, Douglas Nogueira? Ah, é injusto falar, são tantos anos, não tem, tem os meus preferidos, né? 91 anos os meus preferidos, mas tem muito samba, 93, 2020, é um samba que eu gosto demais de cantar, 2016, Ave Maria cheia de faces, é covardia você falar um samba específico. Pode agora, Bruno. 2019, é um baita de um samba, um baita de um samba. Marco Maciel, é um fã, é um fã, inconstitucional desse samba de 2019. Eu ia perguntar mais ou menos essa linha, eu ia perguntar o melhor samba, mas ia perguntar qual foi o samba que você acha que aquele dia assim se arrebentou e foi a sua atuação no Águia. Porra, ah, 2016 foi um ano legal, né? O céu se abriu, mostrou seu luar, pra ver minha águia de ouro passar, Ave Santa, mulher que me guia, o nosso azul e branco, é de Maria, o céu se abriu, mostrou seu luar, pra ver minha águia de ouro passar, Ave Santa, mulher que me guia, o nosso azul e branco, é de Maria, minha mãe. Esse samba, acho que o samba é lindo, cara, esse samba é lindo. Um dos mais bonitos do Águia nos últimos anos. Eu lembro que tava na quadra no dia que lançou esse samba, no dia seguinte ainda teve uma TST1, popular jornal aí de São Paulo, na Globo, e eu lembro que é impressionante, assim, a quadra já sabia o refrão, assim, já tinha uma, já tinha tido uma questão, na hora que cantou o refrão, foi uma explosão absurda, que era um refrão muito forte, assim, um poderoso, e foi um grande de Ciri também. São vários momentos, assim, que a gente guarda com muito carinho. E, Douglas, agora aproveitar pra perguntar também, você teve muitos anos com o Serginho, o que você pode dizer dessa parceria com o Darlan e com o Tinga? Como é que foi isso aí? Como é que chegaram pra você? Ela só vai vir o Tinga e vai vir o Darlan? Primeiro veio o Tinga, né? Primeiro veio o Tinga, em 2019, e depois veio o Darlan. Na verdade, o Darlan, ele já, o Darlan, eu conheço o Darlan há muito tempo, há muitos anos. Eu era muito amigo do irmão do Darlan, do Oberdã, e aí, um dia eu fui na casa do Oberdã, na casa do Darlan, e o Darlan tinha um grupo de samba. Ele tava com a rapaziada cantando, eu falei, putz, esse moleque canta bem, Eu falei, vamos cantar comigo lá no Águia lá, Darlan. Ele falou, ah, não, esse negócio de sambirreiro não é pra mim, não. Isso aí é pra vocês, aí o negócio é pagode e tal, né? Mas mesmo assim ele foi. E aí, aí depois ele foi, ele cantou na Tom Maior, agora não sei se ele cantou antes, mas ele foi pra Tom Maior e tal, porque a família dele era da Tom Maior. Então, o Darlan é um cara que eu já sou fã dele, já era fã dele. A gente teve grupo de samba junto, é um cara que é extremamente competente, assim, musicalmente falando, sabe? Um cara extremamente afinado, um cara muito técnico. O Tinga, e amigo, né? E o Tinga é um cara que, é um cara de uma explosão de voz, assim, que eu nunca vi. É muito forte a voz do Tinga. E é um cara que eu tinha uma admiração grande. E aí, eu não conhecia o Tinga, assim, conhecia de eliminatória e tal, mas aí, com a convivência no Águia, eu se tornou um grande amigo. Então, a nossa parceria, além de ser uma parceria musical, é uma parceria de amizade, é um negócio que deu muito certo. E, nesse ano aqui, o Tinga estava falando que ele sentou com o presidente, o presidente falou também, que ele sentou pra renovar, o Tinga falou, mas deixa eu falar um negócio, mas vai renovar todo mundo, né? O Darlan, o Clinhas, o Canta se for com eles. Ou seja, é um cara que realmente é parceiro, assim, amigo. E, o Duglinha Zee, a propósito, essa parceria sua com o Darlan, acho que também, desde os tempos do, o quesito melodia, né, que você se apresentava, que eu estava com música de meio de ano também, né? Foi. A gente, a nossa parceria, então, vem antes até do quesito. O Darlan era do nosso carro de som, 2000, 2001, no Águia, ele saiu cantando com a gente lá, acho que 97, se eu não me engano, ele devia estar também. O Darlan, ele até contou aqui, me contou, esteve aqui na nossa live também, ele contou e falou assim, olha, eu estava meio fora do carnaval, aí eu fui defender um samba, o samba de 2020, ele foi defender lá na quadra, e ele acabou sendo agregado ao grupo, junto, porque, e assim, você percebe, assim, claramente, que o Darlan, ele é um cara, eu até falei isso aqui, é um cara extremamente profissional, você percebe claramente como ele é um cara agregador, ele não é um cara que tem vaidade, essas coisas, ele é um cara muito agregador. Do bem, totalmente do bem. E eu vou falar, e o Darlan é um dos cantores, assim, que admiro demais, vocês precisam de ver o trabalho que o Darlan tem fora o samba em Redo, cara, é uma coisa, assim, de tirar o chapéu. O Darlan, ele grava música até em inglês, em castelhano, outro ritmo de música, assim, ele está preparando um trabalho aqui, vocês vão se surpreender com ele. E é um cara muito, eu admiro muito, essa questão profissional dele, é um cara que se percebe claramente que ele é um cara compenetrado, é um cara que não tem vaidade, é um cara que joga para o time, ele não tem problema se ele vai ficar como mais baixo, não tem problema para ele. Ele joga, ele quer o melhor para o time dele, eu acho isso uma postura louvável de qualquer pessoa. Eu acho, assim. Por isso que na parceria, nessa nossa parceria, no nosso carro de som, deu certo, porque todo mundo torce um pelo sucesso do outro, porque se um não for bem, o resto não vai bem. Se o Tinga não for bem, o carro não vai legal, se o Darlan não for legal, o carro não vai ter sucesso, se eu não for legal, o carro não vai ter sucesso, se o Ivan não for bem, o William, o Vitinho, são os meninos que cantam com a gente, ou seja, todo mundo torce pelo sucesso do outro ali, por isso que deu tão certo. Eu acho que essa, o carro de som do Águia, assim, sem desmerecer nenhum outro tipo de trabalho, mas acho que foi o melhor carro de som que eu já cantei, assim, na minha vida. E é um trabalho que você percebe claramente como ele é bem feito, assim, eu falo isso, por exemplo, eu vou dar o exemplo do samba de 2020. Samba de 2020, no CD, eu confesso, não era um samba que eu parava pra ouvir no CD, confesso. Fui à quadra, eu ouvi com você e com o Darlan, no dia até eu achei muito engraçado uma coisa, porque entrou o Tinga no alto-falante, só que o Tinga não tava na quadra no dia que eu estava no Águia. E vocês repetiram o grito de guerra dele, eu achei muito legal aquilo, achei uma coisa bem bacana. E aí depois eu fui na Avenida e na Avenida você percebe claramente como um trabalho de ar musical muda a cara de um samba. As pessoas falam, ah, não, samba ruim, samba ruim nasce ruim, não vai morrer ruim, não vai. Toda música, se bem trabalhada, ela fica agradável, ela fica bem feita, ela fica bem pra você cantar, bem pra você ouvir, bem pra você curtir na Avenida. E o samba do Águia de Ouro na Avenida foi uma delícia, a bateria tocou muito bem, o carro de som foi muito bom, e foi pra mim um dos pontos fortes do Tinga do Águia sem dúvida nenhuma foi o samba. Um samba que funcionou muito bem na Avenida. Funcionou? Funcionalidade, mas sem dúvida alguma é a melhor que se encaixa. Funcionou perfeitamente na Avenida. Não, mas isso que você tá falando é coerente, sim, é funcionabilidade mesmo. Tem samba que é muito bom no CD, ele chega na Avenida e não funciona. Eu já vi isso. Você já deve ter visto também. Você fala, pô, mas no CD você tem um samba maravilhoso, chegou na Avenida e não virou. Por quê? Não sei, tem alguma fórmula, não funcionou. E aí tem samba que você acha que não vai funcionar ou samba de 2007 da Guia de Ouro mesmo. Nos ensaios não era um samba tão explosivo assim. E a escola saiu da Avenida aclamada como campeã. E você verá... Até um dos questionamentos que a Fazera sobre isso, né? Algum samba que você esperava que fosse melhor, devia ter um rendimento melhor tanto no CD quanto no desfile, algum samba que teria te marcado negativamente, que você esperava tirar muito mais, ou daquele samba que você esperava pouco e no fim acabou tendo assim um desempenho melhor do que esperado. É, na verdade, o carnaval ele tem alguns mistérios, né? Nunca dá pra você falar vai ser assim dessa forma, porque chega na Avenida a largada é a alma do negócio, né? E ali, na boca da Avenida acontece vários tipos de situações que pode te desestabilizar, pode te acrescentar algo a mais, né? Então, nunca dá pra você prever o que vai acontecer. É um negócio impossível. Mas teve algum samba, assim, que você se lembra, assim, que você acreditava e que na Avenida você sentiu que não foi o que você esperava que você cantou? Não. Eu acho que todos os sambas que eu cantei, assim, durante a minha carreira, eu procurei fazer o melhor. Assim, às vezes, porque você no carro de som você tem uma referência, mas você não tá vendo o desfile, né? Às vezes, pode ser que a escola não correspondeu ou que o samba não tenha tocado o coração da arquibancada, porque eu acho que a arquibancada conta muito também. E eu vou fazer uma outra pergunta pra você agora, Douglas. Quanto você acha que o estilo de bateria do Juca ajuda vocês? Muito. Porque lá na Águia de Ouro não tem um modelo, assim, de beat, de beat, por exemplo. Não, a bateria sai só com um, quatro, dois e acabou. Pode ser o samba que for, não vai mexer. Não, não tem isso. Lá, a bateria é totalmente moldável ao samba. O samba exige o quê? Ah, o samba exige uma bateria um pouco mais pra frente. Beleza. A gente coloca a bateria mais pra frente. Não, esse samba aqui tem um estilo mais cadenciado, mais clássico, então a bateria se molda ao samba. Então, eu acho que a bateria do Juca, a bateria que realmente ela se molda ao que o samba pede. Ela se propõe a fazer o que o samba pede. E eu pergunto isso porque, assim, agora eu já ia entrar na questão de 2021. Eu vi o... Acho que todo mundo viu aqui a live do Águia de Ouro, da apresentação. Acho que pra mim um dos três melhores samba próximo ao Carnaval, um dos seus lançados até aqui, que é o samba do Afoxé de Oxalá. E você sentia, pelo menos assim, na minha percepção assim, eu sentia uma bateria bem mais cadenciada em relação a 2020. Não que em 2020 a bateria foi muito pra frente. Ao contrário, acho que a bateria tocou num ritmo leve e tranquilo pra todo mundo cantar e dançar tranquilamente. Mas você sentia, assim, que eu acho que a bateria explorou melhor a força da melodia do Afoxé de Oxalá, que eu acho que é um samba melodicamente muito bem construído. Eu queria que você faça um pouco de percepção. É um samba que tem uma constituição melódica muito diferente da de 2020, né? Mas também, eu vou te falar uma coisa, Bruno, a gente vai sentir isso com os ensaios, tá? Não que aquilo que foi apresentado é exatamente o que vai pra avenida. Não. A gente vai ter o período de ensaio, de maturação do samba, né? Acho que a gente tem muita coisa ainda pra gente explorar dentro desse samba. É um samba maravilhoso que ainda tem, ele pode te proporcionar muitas coisas melhores ainda. E a bateria ainda também não está moldada totalmente ao samba. Tem até, vão ser criadas algumas situações de bateria, de frases, de tamborim, de frases rítmicas pro samba também. Ou seja, a gente só vai sentir isso mesmo e até depois eu quero até te convidar pra você ir no ensaio pra você ver se teve alguma mudança do que foi apresentado até os ensaios. A gente vai ter ensaio técnico, acredito que a gente tenha ensaio técnico também, né? Eu acho que ainda vai ter alguma mudança por vir ainda. Com certeza estarei lá até... Pode falar, Marco. Até porque eu ia questionar o Doutrinhas como é que está esse período de indefinição do carnaval. A gente não sabe se vai acontecer em julho, depende de vacina. Como é que está esse dia a dia pra vocês aí da água e de ouro tipo essa pandemia, a quarentena? Eu creio eu creio que até um pouco depois de março, eu acho que a vacina já... Vacina já tem, na verdade é essa, né? Vacina já tem. O que está faltando aí são os governantes se organizarem aí, se entenderem pra que isso possa ser difundido e espalhado pra população, né? Então, vacina já tem. Eu acho que assim que liberarem as vacinas vão poder ser liberados os ensaios também, né? As pessoas já vão poder frequentar as quadras, vão poder já fazer os trabalhos que já vêm fazendo. A gente lá na Águia de Ouro, o Sidney França já está trabalhando na elaboração dos carros alegóricos, já estão sendo confeccionadas as maquetes dos carros alegóricos, fantasias, já está... Esse trabalho já está sendo feito. A gente já está trabalhando, já está se preparando para o carnaval. Então, é uma possibilidade que o carnaval vai acontecer. E vai acontecer, porque já tem data, né? Vai ser em julho, se não me engano, logo em julho... Do dia 9. Do dia 9. Então, data tem, o carnaval vai acontecer. E a gente já está se preparando para isso. Primeiro, a gente estava se preparando para uma possível reedição de samba, que agora já foi descartada. Vai ser um enredo inédito, que vai ser o Afonxer de Oxalá. Dognino, sabe qual samba que poderia ser reeditado? Bruno e Malta e eu perguntamos a mesma coisa. E o samba que seria reeditado? A gente fez uma enquete lá, o samba... o enredo que teve mais votação positiva se fosse reeditado, seria João Nogueira, né? Mas seria a escolha mesmo da escola João Nogueira? Não chegou a ser o consenso, não. Vai ser João Nogueira. Mas, pela votação popular, acho que seria, sim. E o Dognino, você não cantou o samba do João Nogueira em 2013, foi o Serginho do Porto? É uma espécie assim, você tem uma frustração por não ter cantado esse samba no Anembi? Ah, tem, né? Se bem que esse ano aí também foi um período importante que eu cantei na Pérola Negra e a Pérola Negra acabou subindo para o grupo especial, mas desce a frustração, o sambaço, né, cara? João, seu nome é história, o canto do povo te faz imortal, ninguém faz samba só porque prefere, é Nona Madeira, o meu carnaval, João, sambaço. É um samba que acho que todo intérprete gostaria de ter cantado na avenida, né? E 2007, você sente um pouco isso também, Douglas? Foi até um dos sambas que no CD dos 40 Anos do Águia de Ouro você regravou, né? Você mesmo... Eu regravei porque é um samba que eu gosto demais, é um samba que eu acho muito bonito, assim, um samba com uma melodia alegre, uma melodia maior, um samba gostoso de cantar, eu adoro esse samba aí. Eu fiz questão de regravar ele, a gente escolheu alguns sambas, né, para serem regravados e eu pedi para a escola, né? Se possível, para mim, regravar esse e conseguir. Ô, Douglas, eu me não... Pode falar, Bruno, pode falar. Não, eu ia falar que eu me lembrei desse samba justamente porque eu nunca me esqueci, o Douglas até que coloca esse ano aqui foi um ano que a gente saiu do Anhembi aclamado como campeão. Esse CD dos 40 anos do Agui de Ouro eu acho, inclusive, um brilhante. Acho que os sambas que foram escolhidos são brilhantes, porque o samba de 84 que o Royce cantou é incrível, o samba do teatro, o samba dos italianos é muito bom, o samba do João Nogueira que foi o sérgio do Porto, muito bom, o do Douglas é muito bom e acho que é um grande CD. Quem não conhece, eu até fiz uma série do Carnaval de São Paulo, listei esse aí como recomendação, vale escutar esse CD que é muito bom. Que da hora, Bruno. É um CD que o... É um CD que o... É um CD que o Bruno no Moto está falando aí é interessante, porque a gente vê, acho que pouca... Poderia ter uma movimentação melhor em termos de você organizar coletâneas assim para você resgatar essa memória do samba em rede, dos sambas antigos, até porque, por exemplo, até a Liga de São Paulo no seu site, o Bruno Malta conhece muito bem essa história, começou a botar os discos de 87 em diante, só que parou no ano de... no CD de 93, né, Bruno? Até a Liga de SP esqueceu desse projeto. Vinha trabalhando nessa ideia aí de recuperar, né, a memória do Carnaval de São Paulo, principalmente disponibilizar e disponibilizar, eu digo assim, disponibilizar numa alta qualidade todos os CDs de 87 e em diante, que foi quando a Liga assumiu o... Olha aí, esse CD dos 40... Agapa do disco aí. E esse ainda tem uma peculiaridade, ele tem as vozes dos cantores da escola, o Royce, que cantou na década de 80, o Zarlan, que veio depois, o Serginho do Porto, o Douglas, eu acho isso... E o Vanzinho também. Até porque o Serginho do Porto e o Douglas cantaram de 91 até 2020, só em um ano não teve o Serginho do Porto nem o Douglas, o Águia de Ouro como intérprete oficial. Foi. Época boa, né? É... Sabe, a gente olha pra trás e vê que foi feito um trabalho legal, um trabalho feito com coração, um trabalho gostoso de ser realizado. Assim, divertido, sabe? A gente tem que fazer o trabalho, mas se divertir, né? Se bem que no Carnaval é muito estresse, né, cara? Às vezes você sai da avenida assim, você não curtiu muito. Esse ano aqui de 2020, eu acho que foi o ano que eu mais curti a avenida. Assim, eu cantei e falei, puta, que gostoso. E eu acho que não foi só você, no Águia. Eu acho que a escola curtiu de si. A escola estava feliz. Eu até falo, a impressão que tem muito do Águia é que é uma escola assim, muito compenetrada pra ganhar. E eu achava, e eu até falei isso no começo do ano, eu fui à quadra, eu achava que o Águia estava muito com aquele peso. Só que na avenida eu não sentia nada disso. Na avenida eu senti uma escola feliz, solta. Até eu acho que o Carnaval de 2020 deixa uma lição pra todas as escolas. Liberar o componente, soltar ele. O componente quer ser feliz na avenida, ele quer cantar, ele quer passar feliz, ele quer passar alegre. E eu sentia muito isso no Águia. E a bateria muito bem, o Samba vendeu muito bem também. Eu acho que tem muito do que você falou aí. Eu acho que a tendência agora, depois de ter passado, né, esse período de ansiedade, da gente ter ganho, o Carnaval, eu acho que a tendência agora é tudo ser melhor. claro que com muita responsabilidade, óbvio, mas eu acho que esse peso de ter que ganhar já passou. Então eu acho que a gente vai conseguir desenvolver Carnaval muito melhores. Isso sem dúvida alguma, até porque o Águia agora já não tem mais aquela responsabilidade. Agora o Tito não tá com ele, agora é defender. A responsabilidade de ganhar. Exatamente isso, agora é só defender. É, tirou aquele peso, a Águia nunca ter ganho, agora é campeã, agora a Águia pode ser escolar, ser batida também, né? Uma imponência maior, né? É, tem tudo pra ser positivo, né? Não sei se vocês gostaram do Samba, mas eu acho que esse Samba o Afoxé de Oxalá é um sambasso, cara. É um Samba tão forte, assim, de todas as vezes que a gente canta, ele é um Samba que emociona a gente, sabe? Um Samba muito bonito. Ele tem um verso que eu acho maravilhoso, pode falar. Ele tem um verso que eu acho, assim, esse enredo, ele é especial, na minha opinião, assim, não sei o que o Dogria acha, pode até falar melhor do que eu, esse enredo é especial. E ele tem um enredo, ele tinha um começo que ele até era meio, alguns Samba esconderam um pouco lá, que era quando o criador sofre um engano, que ele sofre um engano. E um dos sambas achou isso de uma forma muito peculiar. Horizonte sofre, esqueci a frase exata, lavar o engano, Horizonte veste branco para amenizar a dor, lavar o engano que sofreu o criador. Isso é muito bonito. Isso é uma coisa muito forte, assim, mexe com qualquer pessoa. na história, nessa história, Oxalá, ele ficou preso por sete anos. E quando ele foi libertado de onde ele estava, por Ogum, Ogum falou, o que eu posso fazer para reparar esse erro cometido, né? O que ele pediu? Ele pediu para tomar um banho, que são as águas de Oxalá, e que ele vestisse uma roupa clara para tirar toda aquela aquela fase ruim que ele passou. Ô, Douglas, então, quem que está uma palha do samba para 2021 da Águia de Ouro para nós aí de São Barril? Vamos, vamos lá. Luz que atravessa o Oru, a força no clamor dos orixás, na gratidão de cada filho teu, poupéia pede paz, epababá, cheio epababá, vai ter xerê até o dia clarear, nesse afoxé a guerra de ouro lava a alma, nas águas de Oxalá. Epababá, cheio epababá, vai ter xerê até o dia clarear, nesse afoxé a guerra de ouro lava a alma, nas águas de Oxalá. bonita essa parte aí, né, cara? É a melodia que os caras colocaram. O samba que promete, hein? É, a melodia que os caras acharam aí foi fantástica. E eu espero que, assim, aqui é uma sugestão de um mero espectador, amante dessa festa. o águas de ouro precisa fechar esse carnaval, lavar a avenida com esse samba, porque eu acho que até o samba já pede, mas deixarei até o dia clarear. Se eu pudesse dar uma sugestão, se vê que o águas de ouro fechasse esse carnaval, porque eu acho que vai ser um momento único para o samba de São Paulo. Será, rapaz? A ordem do desfile eu não sei qual que vai ser, mas seria legal também. Se eu pudesse dar essa sugestão, aí fica aí essa sugestão gravada aí, que eu acho que o samba de São Paulo merece muito, porque esse samba é muito forte. As pessoas não entenderam muito bem de primeira essa junção, que até me inclui um pouco nisso, embora eu já tenha gostado do samba na primeira audição, mas a cada audição que você faz, você vai começando a compreender cada trecho desse enredo, cada momento que esse enredo tem, eu acho o samba muito, muito bom, muito forte, uma mensagem muito forte, uma mensagem muito importante nesse momento que a gente está vivendo. É verdade. O Sidney França é um cara muito competente, assim, ele tem uma escrita muito boa, sabe, o Marco e Bruno. Ele é um cara que, ele é professor, né, primeiro que ele é professor, então, a didática dele é muito apurada, sabe, e ele teve um carinho com esse enredo, ele teve um cuidado com esse enredo tão grande que só podia ter surtido coisa boa, assim, e esse samba é um samba que também emociona muito o Sidney, toda vez que ele escuta esse samba, ele se emociona com essa música, né. E o que você falou, muita gente, pode falar, Marco. não, não, eu só ia dizer que o Sidney França esteve aqui numa live com a gente no Samba Rio, ele fez uma live fantástica com a gente, o Sidney França ele até fez uma crítica, ele mesmo fazendo uma crítica com uma espécie assim de os desfiles do Carnaval de São Paulo são desfiles assim, num todo muito parecidos, ele até chegou a dizer com essas palavras, que se ele fosse espectador, ele não ficava até a última escola, até, então, Douglas, você como o homem que integra o Carnaval de São Paulo há tanto tempo, você acha que atualmente há essa espécie de engessamento mesmo dos desfiles de São Paulo? É, o regulamento acaba cobrando um pouco isso, né, mas eu acho que isso também não tira o brilho, não, porque as escolas elas vão para a avenida e é diferente uma escola da outra, eu não sei se é porque a gente vive esse Carnaval daqui, então a gente conhece as escolas, para mim não é tudo igual, não, eu vejo bastante diferenças na maneira das escolas se portarem, das baterias, dos carros de som, eu adoro ver o Carnaval de São Paulo, adoro, adoro, para mim não é tudo igual, não. É, o Sidney França, o Douglas está discordando um pouco do Sidney França, do Carnavalesco da Águia de Ouro. Aqui só para registrar de Belém do Pará, minha tia Lucinha, boa noite, minha tia. Aqui, tia Douglas Aguiar, Duglinhas, intérprete da Águia de Ouro, a escola atual campeã do Carnaval de São Paulo, Duglinhas, minha tia que estava lá de Belém do Pará, estava aqui passando os dias com a gente nesse mês aí. Um beijo para a Ana Lúcia Felgueiras. Ô, tia Lucinha, mas vai mais, vem com a senhora. Belém do Pará, você está no clube do Remo. Do Remo? Do Remo. Sou Remo também aqui. É? Colorado, do Sul. Remo e Rio. Eu sou Santista aqui em São Paulo. Quer dizer, aqui em São Paulo e no mundo inteiro, eu sou Santista. Só o Santos, não tem outro time. Não, eu sou Santista. Só o Santista. e o Marco, o Duglinhas discordou do Sidney França, mas você vê como ele, na apresentação, ele até, a primeira pessoa que ele citou na apresentação do samba foi o Sidney França. Não, o França é o cara, o França é o, o cara fantástico. Ó, para não ver controvérsias aqui, eu torço para o Santos e torço para o Benfica também, mas só para o Benfica que está lá em Portugal. Uma dobradinha Pelé e Eusébio, Pelé e Eusébio. Pelé e Eusébio, é. Olha aqui a minha tia, minha madrinha, a tia Lucinha, estava torcendo para a Águia de Ouro em Sampa, a tia Lucinha, ó. O Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota Mauro e a tia Lucinha que deram sorte, foram pequentes para a Águia de Ouro aí, do Brinhas. O Jota Mauro já está contratado, já não se fala mais nisso. O Jota Mauro vai ser o nosso comentarista oficial. E agora a tia Lucinha já entrou no time também. Maravilha. Ô, Douglas, a gente está assim, ano atípico, pandemia, a gente está em 30 de novembro, amanhã é dezembro, geralmente já era para a gente estar ouvindo as gravações oficiais do Samba, era para vocês estarem indo no estúdio gravar, enfim, aí vocês veem tudo parado, tudo parado, agora dezembro não tem nada, como é que é, vocês estranham, vocês sentem falta? Ah, sente, mas... Não, eu ia falar, a gente já está na semana do lançamento do CD, né? Dia 2 de dezembro era lançamento do CD, todo dia nacional do samba, dia 2 de dezembro não vai ter nada, todo mundo em casa, né? Então, se tiver, vai ser através de lives, né? Olha que coisa doida, hein? Cara, eu nunca imaginei chegar numa situação dessa, eu que sou um cara que eu vim da época que não existia internet, né? Eu sou da década de 80, ali, raiz, né, 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 pra mim... Daquele tempo que você só conhecia a letra do samba e quem era o intérprete da escola vendo o encarte no LP, né, tempo saudoso. No LP? Aí eu cheguei e gravou ele, pô. O Bruno Malta é mais novinho, pegou essa época, pegou só CD, ainda tem uns LP de samba em redo aqui, mas o Bruno Malta é mais novinho um pouco, ele não chegou a pegar esse tempo, é... como é que é essa tecnologia um pouco mais primitiva? Não, não peguei LP, não. No CD eu já peguei, CD eu peguei. Vocês estão tudo no rio. Eu ia perguntar pro Douglas... Eu sou o pouquinho mais velho do dentro. Eu ia até perguntar pro Douglas sobre essa questão. O Douglas teve uma... Ele saiu do Pérola e ele falou que ia se aposentar, ou que ia... Pra mim, eu até lembro quando eu comentava com um amigo meu que era uma coisa que fazia... Era uma notícia triste, assim. Douglas, você não tem plano de aposentar no curto prazo, não, né? Não, não tem, mas... O desgaste do carnaval é inevitável, né, cara? Ainda mais hoje em dia que se exige tanto, né? Não sei até quanto tempo eu vou cantar, mas... Então, aí. Até quando Deus permitir, a gente canta, né? Mas você também vê que pra mim não dá, mas a gente vai fazer outra coisa dentro da Águia de Ouro, vamos pra harmonia, peço pro Juca pra sair lá na bateria tocando, não sei, a gente dá um jeito lá. E hoje você ficou se dera o torcedor do Águia de Ouro? Por mais que você tenha uma história no Pérola, tem essa questão com a mancha e tudo mais, hoje dá pra dizer que o Douglas é a Águia de Ouro de coração? Sim, sem dúvida. A Águia de Ouro foi a grande parte da minha história, né? Eu acho que eu não existiria, não existiria o Douglas se não fosse a Águia de Ouro. foi a primeira escola que me deu oportunidade de cantar no grupo especial, o Cígner foi o primeiro cara que, acho que enxergou em mim, assim, um intérprete, né? Porque quando eu fui pra Águia de Ouro, eu comecei a cantar na Pérola Negra, mas foi meio que por acaso, assim, não tinha outro cantor lá, eu fui lá, cantei e tal, mas na Águia de Ouro realmente foi, eu fui visto como intérprete. Tanto que ele me, na época, ele me pagava aula de canto, tipo, um cara que, eu falo, mano, acho que você tem uma certa condição, você consegue aí trilhar um caminho, então, é quase impossível, como é que eu vou falar que eu não sou a Águia de Ouro? Pelo amor de Deus. É, não foi o Douglas que abraçou a Águia de Ouro, a Águia de Ouro que abraçou o Douglas. Então, foi um casamento mútuo, né? Naquela época, isso em 1989, você não era nem nascido, Bruno. Não, não era, eu só nasci em 1995. É, eu sou um pouco mais velho, eu já tinha 5 anos, eu já tinha 5 anos em 89, eu tenho 36, eu sou um pouco mais velho aí, mas por isso que eu tenho uma coleção de RPs maior que a coleção do Bruno Malta. E Douglas, agora... Pode perguntar, pode perguntar, Bruno. eu quero começar a fechar esse papo aqui maravilhoso com o Douglas, eu queria saber, assim, qual é a expectativa para esse carnaval, que vai ser um carnaval diferente, mas talvez um carnaval um pouquinho menor, em termos de tamanho mesmo, de alegorias, de pessoas, e eu queria saber qual é a sua expectativa pessoal mesmo para o Águia, para o Dicile, até porque você é um profissional no carnaval, queria saber também o que você pensa aqui, como vai, o que você visualiza como vai ser essa festa? Bom, eu acho que vai ser uma festa grandiosa, até porque a gente vai sair de um período em que todo mundo ficou muito tempo em casa, né? Então, vai ser a festa da redenção, né? Assim, no meu modo de ver. e a competição vai valer, a princípio tinha se comentado de valer o campeonato, mas com alguma possibilidade de ser reedição, ia ficar a cargo da escola e decidir se reeditar ou não, tal, ia ser mais ou menos para marcar a data ali, para não passar em barra, para não passar batido o ano de 2021 não ter tido carnaval. Mas agora não, agora realmente vai ter a competição, vai valer, vai ser o carnaval, não vai ser em fevereiro, mas vai ser o carnaval de fato. A competição vai acontecer de verdade, né? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer um carnaval até melhor do que foi 2020, ou seja, que a gente consiga trazer de volta mais um título, né? A gente gostou dessa possibilidade de ter ganho o título, e a gente quer repetir a dose. Ganhar nunca é ruim, né? Ganhar nunca é ruim. Pelo contrário, né? Agora que a gente sentiu gostinho... Não, qualquer coisa eu peço pro Jota Mauro mandar um comentário ao vivo no desfile aí, né? A Aguia de Ouro vai ganhar? Ele vai dizer que sim e ganha no fim, né? O Bica pro Neto. O Jota Mauro já tá contratado, você não tá entendendo, cara. Agora é nosso. O Jota Mauro vai cobrar, hein? É, o Dugrinhas vai ter que mandar a camisa da Aguia de Ouro pro Jota Mauro depois dessa aí. Jota Mauro, é o nosso comentarista oficial. Não, eu ia te fazer mais uma questão, Dugrinhas, a gente já tá encerrando aqui a live, pra quem está aqui até agora com a gente, muito obrigado. Dugrinhas, você disputa muito sambas como compositor também defendendo nas quadras. Assim, qual foi o samba que você assinou, compôs, que vocês foram derrotados, que causou a maior frustração? Todo samba que você concorre e pede é frustrante, né? Mas, eu acho que de todos os sambas que eu perdi, assim, que eu competi e perdi, acho que não teve nenhuma injustiça, não. Os que ganharam foram melhores mesmo. E também eu não fiz tanto, não concorri com tantos sambas assim. Eu mais defendia, né? Mas eu acho que os que realmente ganharam da gente foram merecidos. Não tem nenhuma frustração, nenhuma mágoa, não. maravilha. Então, galera, o Bruno Malta, mais uma questão, Bruno? A gente liberar o Douglas? Já podemos liberar essa grande figura aí, essa pessoa aí, já quase uma hora e quarenta de live, você vê aí, passou voando. Passa o Bruno, o papo é bom, né? O papo gostoso, bolo. O cara, quando o cara tem história, tem trajetória, tem essa carreira maravilhosa com o Douglas. Aliás, como eu escrevi no dia que o Águia ganhou o Carnaval? Três pessoas, pra mim, mereciam, assim, eu não vou dizer mais que alguém, porque eu acho que todos os do Águia mereciam esse campeonato. Mas três pessoas eu acho que mereciam muito. O Sidney, o Carriolo, o presidente, o Juca e o Douglas, porque esses três batalharam por esse campeonato desde lá de trás, desde o Rio de Janeiro. E esses três aí são, pra mim, pilares dessa escola que hoje é uma das grandes escolas do Carnaval de São Paulo. E sabe que era um título que eu não tinha no meu currículo, na minha carreira, né? A gente tinha sido campeão do acesso, tudo, mas campeão do especial foi inédito, então foi foi o primeiro, né? Vão vir outros, com certeza, mas o primeiro a gente não esquece, né? Não, com certeza. Ó, a minha tia Lucinha mandou uma pergunta pra você, Douglas. Douglas, vai dar tempo de organizar um grande desfile em tão pouco tempo pra arrumar tudo, se for levar em conta, julho, né? Né, né, tia? Ô, Tiago, vai dar tempo, sim, até porque a gente já tá lá no Barracão, a gente já começaram já os trabalhos, né? Os trabalhos que de de confecção, de fantasia, de de carro alegórico. Esse ano aqui, se eu não me engano, acho que é um carro, um ou dois carros alegóricos a menos, então, vai ter a possibilidade da escola trabalhar melhor, né? E acho que o tempo vai ser, é o tempo que a gente teria se o carnaval fosse em fevereiro. Então, pode ficar tranquilo que as escolas vão fazer grandes desfiles, pode ter certeza disso aí. É, o Sidney... O desafio vai ser... Não, eu só ia dizer, Bruno, que o desafio vai ser se fizer em julho de 2021, vai ser aquela questão de fevereiro de 2022 que vai ser um tempo menor pra organizar, né? Tem também essa questão aí. Mas as escolas se organizam, pode ter certeza. O Sidney falou aqui que serão quatro carros no especial, né? Um carro a menos do que... Então... Vai estar tranquilo. E o Sidney é um cara que é muito bem organizado, tem uma equipe muito boa junto com ele, ele vai dar conta do recado, vai fazer um grande carnaval, com certeza. Muito bacana, a gente já não senta estar aqui agradecendo, a Elisabeth também é isso aí. Enquanto o Dogurinha já vai equilibrar o Dogurinha, é só fazer aqui os comerciais das nossas próximas lives. Na quarta-feira vamos ter o Carnaval Show na Rádio Show do Esporte com o início da retrospectiva 2020 no Carnaval às oito da noite no rádio show do esporte ponto com ponto BR que é o parceiro do Samba Rio Rádio Show do Esporte com o nosso Carlos Fonseca. Na próxima quinta-feira, o último século XXI revista do Rio, analisando o grupo especial 2020 na Sapucaí com o Jota Mauro, o Claudio Carvalho, o Carlos Fonseca e o Bruno Malta a partir das oito e meia. E próximo sábado eu tenho o boletim de notícias para trazer as últimas do Carnaval comigo, o Carlos Fonseca e o Bruno Malta a partir das nove da noite, tudo aqui no Facebook do Samba Rio. E não esqueçam também o Dogurinha, acho que já vai curtir com uma forma de agradecimento ao Jota Mauro, a boneca do Jota Mauro com o canal dele que ele trata sempre com temas de futebol, lives no mercado, ele fala o dia a dia, o canal a boneca do Jota Mauro com o Dogurinha daqui a pouco vai curtir para agradecer ao Jota Mauro por esse palpite certeiro dele do Carnaval de São Paulo. Dogurinhas, a gente não tem palavras para agradecer a você por essa atenção despertada a nós, você ficar uma hora e quarenta com a gente para lembrar histórias suas no Carnaval, Bruno Malta e eu também só agradeço a você, Dogurinhas, a gente queria que você encerrasse esse papo conosco aqui cantando o Samba da Águia de 2020, esse samba que vai ficar para sempre na história da escola. Canto, essa de a gente encerrar aqui, eu queria fazer um convite para todo mundo, amanhã a gente faz a nossa live semanal e sempre com um convidado, o convidado de amanhã é o Maradona, um dos grandes ganhadores de sambas e enredos aqui das escolas aqui de São Paulo, então amanhã a entrevista é com ele, eu queria convidar todo mundo, queria agradecer você, Marco, você, Bruno, Jota Mauro, o Vitor que entrou aqui depois deu uma afastada, pelo convite assim de a gente poder vir aqui e falar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa escola, a nossa comunidade agradece, queria mandar um grande abraço aqui para toda a nossa equipe de carnaval, o presidente Sidney Carriolo, para o nosso carnavalista Sidney França, nossa diretora de marketing Ajaque Meira, queria mandar um abraço para a nossa ala musical, para o nosso diretor musical, para o Pelezinho Paz, para o Darlan, para o Tinga, o Tinga que passou um momento difícil aí, esse negócio da Covid, mas tenho certeza que já deve estar já quase 100% recuperado, então queria agradecer demais vocês aí por esse carinho para a nossa escola, dar essa oportunidade da gente vir aqui e falar um pouquinho da nossa trajetória. Bruno, considerações finais, Bruno? Só agradecer o Douglinhas, porque, como eu falo, a mãe da gente que vem aqui, eu trato com o maior respeito, o maior carinho, porque são pessoas do carnaval, que é uma festa que eu amo, mas o Douglinhas, ele tem uma coisa assim, que eu, moleque, eu vi o Douglinhas cantar, assim, eu me lembro de pegar de CD em dezembro, e eu vi faixa do Ag, eu vi faixa do Pérola, e o cara, putz, esse cara canta bem, mano, esse cara aqui é bom, o maior dele, e assim, conversar com ele, trocar essa ideia assim, foi muito bacana pra mim, é um cara que eu admiro bastante, é um cara que tem o maior respeito, pra mim, como eu falei aqui, três pessoas, pra mim, se representam muito esse título do Ag, ele e o Sidney e o Juca, são caras que ganharam merecidamente esse campeonato, estavam batendo na trave há muito tempo, mereciam muito essa estrela pra coroar essa carreira deles. Obrigado, obrigado Bruno. Posso cantar o Samba do Ag 2020? 2020? Por favor. a moleca. Águia, razão do meu viver, verso, que Deus abençoou, nada se compara a esse amor. Meu coração é comunidade, faz o sonho acontecer, com o pé guerreira, chegou a sua hora, seu manto reluso, poder do saber. meu coração é comunidade, faz o sonho acontecer, com o pé guerreira, chegou a sua hora, seu manto reluso, poder do saber. ó, moleque, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, São Barrilho? Valeu! E que a luz divina nos ilumine pro caminho da vitória a cada dia e ilumine a vida de vocês também. Maravilha, a gente fica muito grato, Douglas, Linhas, estamos aqui há 16 anos, São Barrilho tem 16 anos cobrindo o carnaval, divulgando a cultura popular do Rio de Janeiro, a gente tá mais focando São Paulo agora com essas lives que estamos fazendo, entrevistando muita gente de São Paulo, e você, Douglas, não poderia faltar. E o Douglas, lembra do Vander Florencio de Bauru, que sempre tira o Bruno Malta pra René Sobral, que te comentou agora há pouco? Ele apareceu aí, ó. Tá na ponta do esquerdo, vamos acender o cachimbo de chacinho para o seu Zé. Alô, povo de São Barrilho, o Bruno Malta, nosso sósia oficial do René Sobral. René que fica aqui também, muito, sempre muito gente boa também, grande cara. Grande figura, meu amigo. Que maravilha, o René Sobral que já falou com o Bruno Malta, já fez uma live muito bacana também com o Bruno Malta aqui pro nosso site, pro São Barrilho. Então é isso aí, pessoal? Então, Dorgulinhas, muito obrigado, a gente fica muito grato por essa simpatia, por você passar essas quase duas horas com a gente, contando as histórias Águia de Ouro, Pélula Negra, Bancha Verde e tantas outras glórias que o Dorgulinhas conquistou aí no Carnaval de São Paulo. Acesse Sambarrio, sambarriocarnaval.com, são 16 anos desde 2004, acompanhando a história do Carnaval. e siga arroba sambarriossite em todas as redes sociais. Muito boa noite, Bruno Malta, boa noite, Dorgulinhas, e que a luz continue iluminando a todos vocês, né? E sigam no caminho da vitória, das vitórias em todos os sentidos. Boa noite a vocês e uma boa semana para todos. Tchau! Valeu!